E aí, falou com teu pai? Deus me livre. Você sabe que o papai jamais vai admitir, né, Val? Claro, né, meu amor? Teu pai é um homem de juízo. Se fosse comigo, também não permitiria nunca uma filha minha namorando um garçom cruzes. Não tem nada demais ser garçom. Garçom não, mas garçom e mudo tem. O garoto não fala. Combina, eu também não sou de falar muito. Ah, ótimo. Um casal de mudos namorando, né, Val? Eu precisava arranjar um jeito de fazer o Lúcio se aproximar mais dos nossos amigos, sabia? Quem sabe assim o papai passasse a se aceitar melhor. Tu ouvido o que teu pai aceita. Tô põe uma cara de cabeça, claro. Não, não, Jana? Val, eu estive pensando. Seu aniversário tá perto, não tá? Tá, mas o que tem meu aniversário é ver com um garçom que não fala. Ué, você podia dar uma festa. A gente convidava todos os nossos amigos, inclusive o Lúcio, quem sabe? Nem pensar. Val, tá doando você dar festa no seu aniversário? Mas eu já não mudei de ideia, não tem festa. A única maneira que eu vejo de aproximar o Lúcio é de todos os nossos amigos. Ah, Val, faz isso por mim, vai. Olha, se não der certo, eu juro que eu nunca mais te peço nada. Tá bom. Bom, eu particularmente acho um esforço inútil, mas já que você tá me pedindo, né? Não tenho nada a perder. Também tenho que comemorar o meu aniversário de qualquer maneira. Ah, Val, obrigada. Olha, eu acho que se não fosse você, eu já tinha perdido o Lúcio. both Chuco, eu já tinha perdido o Lúcio. Tchau. Tchau. Obrigado.